Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Jéssica Guedes e eu espero de coração que você se sinta super bem-vindo ou super bem-vindo aqui no vídeo de hoje. Olha só, eu passei há algum tempo, né, longe aqui dos vídeos sem criar vídeos pra vocês, é rapidinho, é porque eu tava me dedicando, quem acompanha o meu trabalho sabe que eu trabalho como afiliada e eu tinha comprado um curso e resolvi me focar exclusivamente pra crescer também, já que é aí o meu trabalho, né? Então eu dei uma pausa aqui no canal e agora nós estamos retornando aqui com a nossa série de análises do livro O Despertar da Consciência de Neville Goddard Olha que legal, né? Quem está gostando aí, já deixa uma mensagem aí embaixo falando que você tá gostando e tá acompanhando pra eu saber, tá bom? Antes de qualquer coisa também, eu já quero agradecer de todo meu coração porque no final do mês passado, né, no final de setembro nós chegamos a 19 mil inscritos aqui no canal, nós já estamos chegando em 20 mil então, primeiramente, né, muito, muito, muito obrigada a todos vocês que acompanham o meu trabalho que confiam aqui nos vídeos, em todas as informações que eu passo e que transmitem tanto carinho aí diariamente pra mim, tá? Muito, 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 muito obrigada, gente e também seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo a todas as novas pessoas, né, todas as pessoas que entram aqui diariamente aqui no canal sejam todos muito bem-vindos agora sim, sem enrolação, vamos ao vídeo de hoje, né? como eu disse, nós vamos ler, como, né, como o restante aí da série, nós vamos ler e vamos falar sobre o que foi lido, vamos analisar um pouco do que Neville quis passar com aquelas informações e hoje nós vamos ler o título, né, do livro que é Semear com Fé é esse trecho aqui do livro e se você está acompanhando com o seu livro, olha só, nós estamos na página 52, tá bom? então vamos lá, eu vou começar lendo aqui algumas partes do livro e aí nós vamos falar um pouco sobre o que foi dito, tá bom? vamos lá essa aceitação do seu desejo é como lançar sementes, sementes férteis em solo preparado pois quando você lançar a coisa desejada na consciência confiante de que ela vai acontecer você terá feito tudo que é esperado de você mas ficar se preocupando ou considerando sobre o quão o desejo irá amadurecer é o mesmo que segurar essas sementes férteis em sua mente instável e, portanto, elas nunca chegarão a ser lançadas no solo da confiança aqui nesse trecho, Neville fala sobre Fé simplesmente isso, né? Fé Fé é fundamental dentro da lei da atração, dentro da manifestação você precisa acreditar que aquilo é real e de que a partir do momento em que você deseja algo, que aquilo é possível se você não tem confiança de que aquilo é possível de se manifestar esquece, porque não vai se manifestar ele dá aqui até o exemplo, né? é como você tá aqui com a sementinha, imagina que as sementes são os seus desejos só que você fica tão desconfiado você não tem confiança de que aquilo pode ou não gerar frutos que você continua segurando a semente você não joga no solo fértil aí pra que aquilo cresça e se manifeste, né? então, sempre que você tiver um desejo e você estiver aí meio será que vai acontecer? será que não vai? se lembra a fé é fundamental a partir do momento em que você deixa de acreditar lembra, nós até falamos em alguns vídeos anteriores sobre a videira, né? ele faz aí uma metáfora com a videira que você vai mandar ali que ele precisa de nutrientes pra que aquele desejo se manifeste a partir do momento em que você deixa de mandar informações ali pra aquele ramo da videira que seria aquele sonho idealizado seu aquilo acaba morrendo, né? então, todo desejo que você quiser manifestar lembre-se, fé é fundamental se você, por exemplo tem muita gente que fala assim ah, Jéssica enfim, qualquer pessoa, né? ah, eu quero ganhar na loteria mas será que você quer mesmo? porque tem muita gente, por exemplo que fala assim ah, eu quero ganhar na loteria mas, no fundo, no fundo aquela pessoa, ela acha que é tudo armado sabe? que, ah, são algumas pessoas mas essas pessoas sabe? ela já tem pré-estabelecido pra ela que aquilo não é verdadeiro mas, às vezes, a gente ouve outras pessoas a mídia, enfim outras pessoas falarem e a gente cria aquele julgamento nosso que tira a nossa fé e aquilo acaba atrapalhando na manifestação do desejo, né? aqui eu vou continuar o único motivo pelo qual os homens condicionam seus desejos é porque eles constantemente julgam as suas condições pelas aparências e as consideram como reais esquecendo de que a única realidade é a consciência que existe por detrás dessas condições e o que que acontece? muitas vezes a gente fica ai, mas será que é possível mesmo? vamos supor aí que você quer manifestar uma casa você quer ter a sua casa própria só que hoje você não tem dinheiro pra comprar a casa não é? as vezes acontece e aí? aí você começa a fazer os cálculos e tal e se você entra eu já falei sobre isso em outros vídeos se você entra muito no racional você acaba não tendo a fé de que você pode ter aquela casa então você muitas vezes não vai conseguir conquistar aquilo justamente por falta de fé se hoje você já não consegue se imaginar tendo aquilo como que você vai conseguir? então ele fala aqui o único motivo pelo qual os homens condicionam seus desejos é porque eles constantemente julgam as suas condições pelas aparências ou seja eles condicionam ah, pra eu conseguir ter a casa eu preciso de tanto dinheiro hoje pela minha aparência pelo que eu estou vendo aqui ao meu redor eu não tenho condições então portanto isso é uma coisa impossível pra mim sendo que não é, né? quantas pessoas aí de uma hora pra outra mudam de vida né? ganham aí na loteria ou não sei entram no emprego dos sonhos as vezes a gente nem tá esperando e acontece uma mudança assim a mudança gente na vida da gente é assim, ó e as vezes as coisas acontecem de uma forma que a gente nem imagina é quem assistiu os vídeos aqui desse canal onde eu conto os relatos sobre lei da atração todas as coisas que já aconteceram comigo e que eu manifestei sabe? por exemplo eu jamais imaginaria que eu estaria que eu entraria na escola de desenho e de modelagem que eu tanto queria mas foi de uma hora pra outra sabe? porque naquele momento eu não tinha condições de bancar a escola sabe? e assim o universo de alguma forma ele se mobilizou e já trouxe tudo de uma vez então se você acredita que é possível é possível eu gosto muito de uma frase que até tem repetido bastante ultimamente que é tudo é possível pra aquele que crê e eu acredito muito nisso também né? se você não acredita que é possível como se você acredita que é possível tudo isso é verdade se você não acredita que é possível também é uma realidade pra você provavelmente isso é impossível pra você não pros outros né? e aqui ele fala assim enxergar todas as coisas como reais é o mesmo que negar que tudo é possível para Deus o homem que está aprisionado e vê internamente as suas quatro paredes como reais está automaticamente negando o seu desejo ou promessa de Deus por liberdade ou seja se você fica muito ligado a sua atual convicção né? a sua atual realidade como se aquilo fosse permanente você acaba se prendendo naquilo você acaba se aprisionando quantas pessoas deixam de sonhar porque acham que seus sonhos são sabe? fora da realidade ah, eu não vou nem sonhar alto porque sabe? porque eu nunca vou conseguir chegar lá não se você sonhar alto você vai conseguir tem até uma frase que é mais ou menos assim né? que eu também gosto muito é se atire entre as não atire na lua porque se você errar você estará entre as estrelas é bem isso sonhar alto porque mesmo que você não chegar lá você já vai ter se locomovido você já vai ter conquistado algo você já vai estar mais perto do seu sonho a partir do momento em que a gente sonha que a gente mentaliza que a gente se movimenta entra no fluxo do universo também porque isso também faz parte a gente fica mais próximo de realizar aquele desejo nem que for assim uma sementinha por dia sabe? às vezes a gente coloca uma sementinha por dia e a gente continua mentalizando a gente tem a fé de que aquilo é possível e de uma hora pra outra assim o universo nos surpreende e aquilo acontece sem que a gente nem imagine como de uma forma totalmente diferente então é isso essa parte aqui fala simplesmente sobre fé semear com fé o próprio título diz e a fé ela é fundamental dentro da lei da atração tudo que você quiser manifestar lembre-se se você não tiver convicção dentro da sua mente subconsciente dentro da sua consciência de ser de que aquilo é possível esquece porque aquilo pode não ser possível pra você porque você não acredita pra outra pessoa pode ser sim uma realidade tá bom? eu espero de coração que você tenha gostado do vídeo de hoje lembrando que se você quiser adquirir aqui o livro Despertar da Consciência eu vou deixar o link aí embaixo pra que você compre se você comprar através do meu link você também estará apoiando o canal tá bom? se você gostou do vídeo de hoje e não deixou ainda deixa o seu gostei embaixo também já se inscreva aqui nesse canal lindo e maravilhoso vamos chegar a 20 mil inscritos aqui e é isso gente gratidão enorme por vocês terem assistido até aqui o super hiper ultra mega beijo tchau 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 tchau